Todos nós chegamos atentos às notícias, sabemos da transferência milionária da Cristina Ferreira. Há um momento da entrevista que me tocou particularmente. Tenho uma amiga minha que me dizia, eu não te sei explicar, nem queria muito utilizar aqui esta palavra nesta situação, mas o facto de tu deixares as manhãs e a TVI e o Manel é quase semelhante à morte da princesa Diana. As pessoas não estão preparadas para isso, as pessoas não viam isso e eu percebo isso. As pessoas não estavam preparadas. Não, é equiparado porque ela foi de Mercedes também. É por isso. E falou-se na morte da princesa Diana, e eu lembrei-me logo, de Candle in the Wind. Um chore. Adeus rainha da Malveira, foste embora da TVI, levou-te o Daniel Oliveira, como vão viver sem ti. Deixas sozinho, Goxé. Dizem que há troco de um milhão. Ninguém tem nada a ver com isso. Se quem paga é o balso, não. Parece-me a mim que estão a exagerar. Parem lá com a choradeira. Ela vai continuar a apresentar. O mesmo já não sei em relação ao Pedro Teixeira. Tu serás sempre adorada por netos e avós Foste para cá, nasci de mas em que é luz Consegues se ouvir a tua voz Certa! Pelo menos eu acho que até o final do ano. Não é? Que você ouve lá a voz dela. F. 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 Obrigado.